Música 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 E rapaz, é o furacão pra vocês E orelha E aí Tão guia dos pecados Tudo esse negócio, vem E o tal não se passa como um pedido Estão no fundo, pede, mas estão no fundo E com o dedo, a bovinha vai começar Rebola e rebola e rebola E chama, chama, chama Chama orelhinha pra dançar E pra dançar, e pra dançar, e pra dançar E com o dedo, a bovinha vai começar E derrubar e rebola e rebola E quem aqui pra você for Eu não vou não gostar, eu não me enganou E a pegada é segura a bosta Como é que faz? Chega mais, chega mais E quem aqui pra você for Eu não vou não gostar, eu não me enganou E a pegada é segura a bosta Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais E aí Chega mais Chega mais